Se as águas de uma cabriga quiserem te afogar, Segurarão de Deus e paz. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, Segurarão de Deus e paz. Segurarão de Deus e paz. Segurarão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segurarão de Deus e paz. 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 Se você está ligado conosco, você pode compartilhar, curtir, comentar, Porque no final do mês de março, no dia 26 de março, Nós estaremos fazendo nossa festa outra vez e sorteando aqueles brindes maravilhosos. Esse mês tem brindes novos que você vai gostar. Tenho certeza. O tema do nosso programa de hoje é Encontros marcados por Deus. Em cada provação, uma grande lição. Vejam só. Olha só. Presta atenção. Vocês acreditam que as pessoas cruzam os nossos caminhos à toa? Vocês acreditam que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê? Eu acredito que sim. Essas esquinas da vida, onde as pessoas se cruzam e se conhecem, É para poder aprender. É esse o objetivo da vida. Então eu quero que você preste muita atenção, Porque hoje eu vou ler um texto aqui agora rapidinho, Que é extraído do livro Encontros marcados por Deus, Que vem ser lançado essa quinzena de março, a primeira, Pela editora Vozes. Um livro que trata apenas de histórias reais que aconteceram comigo, Ou eu presenciei. Essa que eu vou contar aqui agora, eu presenciei. Estava ao vivo para ver, olha só o que aconteceu. Prestem bastante atenção. Esse programa é totalmente dedicado a você, E por ser dedicado a você, Abra seu coração para receber esta palavra. Olha, eu já coloquei o meu copo d'água aqui do lado, Porque hoje nós vamos fazer uma oração, Pedindo a graça de Deus para a nossa vida. Pedindo ao nosso Pai para abençoar o nosso trabalho, Abençoar a nossa saúde, Abençoar as nossas finanças, Abençoar o nosso coração, Os nossos sentimentos, Os nossos propósitos de vida. Coloque seu copo d'água aí do lado de uma vez, Porque hoje o programa, O programa tem, As quartas-feiras, Tem esses temas muito especiais, Que eu quero que você preste atenção. Sabe onde aconteceu isso que eu presenciei? Lá em Guarapari, No Espírito Santo. Eu estava na praia, Isso foi ano passado, Antes da pandemia. Eu estava na praia, Na chamada Praia do Morro, Que muitos de vocês conhecem, Claro. E ouvi gritos de socorro. Era um homem que estava se afogando no mar, E gritava. E aí os salvavidos correram para poder salvá-lo. Então preste atenção, O texto que eu escrevi, Nesse assunto real, História verdadeira. O tema é, O título, Preste atenção, Alguém à sua volta, Pode estar sofrendo. Ó, Hoje, À beira-mar, Ouvi gritos de socorro. Uma multidão, Se aglomerou diante do homem, Que era trazido inconsciente do mar, Que continuava fazendo, O vai e vem, Das ondas que nunca morrem. Observando o salva-vidas, Prestar os primeiros socorros, Percebi, O quanto quase já me afoguei, No mar da vida. Mas, Que pela providência divina, Tive coragem, De pedir ajuda, A quem confio. Quantos, Inclusive, Os que nos rodeiam, Estão gritando, Por socorro, E nós não ouvimos. Quantas pessoas aflitas, Desesperadas, E desorientadas, Estão se afogando, Sem que alguém, Faça alguma coisa, Para salvá-las. Quantas, Já se afogaram, E levaram consigo, Aqueles que estavam despreparados, Para retirá-los, Das ondas revoltas. Vamos orar? Oremos. Senhor, Senhor, Assim como seu filho Jesus, Veio ao mundo, Para nos salvar, Ensine-me, A ouvir os gritos, Dos desesperançosos, Que estão se afogando, Na vida. Fortaleça-me, Para que eu esteja, Preparado, Para retirar, As pessoas, Do desespero, Sem que eu, Me afogue com elas. Eu confio, Na sua providência, Senhor. Amém. Meus amigos, Vamos interpretar, Essa história real, Que aconteceu comigo, Lá em Guarapari, No Espírito Santo. Havia, Uma bandeira vermelha, Na areia, Indicando que o mar, Estava perigoso. Um sinal, De alerta, Mas o homem, Não obedeceu. Ó, Vamos prender com isso. O que que, Essa história está nos ensinando, Ele não obedeceu, Ao aviso de perigo, E entrou naquele mar revolto, E recebeu então, A sua colheita, Pela sua desobediência, Quase morrendo, Afogado, Naquele mar. Então, Eu fiquei pensando assim, Já era um homem maduro, Não era uma criança, Não era um adolescente, Porque quando é uma criança, É um adolescente, Talvez nem entenda, Que aquela bandeira vermelha, Significa perigo, Na vida é assim, As pessoas mais jovens, Mais novas, Elas não estão percebendo, Os sinais, Que Deus está enviando, De grandes perigos, Que estão rodeando, A vida delas, E emprenham-se, No mar revolto, Mar revolto, Do vício, Mar revolto, Do consumismo, Mar revolto, Dos maus costumes, Dos maus hábitos, E se afogam, Sabe por que se afogam? Porque muitas vezes, Não tem nem como pedir ajuda, Porque não sabem, Como pedir ajuda, Ou tem orgulho, De não pedir ajuda, Falando por mim, Há muitos anos atrás, Eu estava passando, Uma fase tão ruim, Na minha vida, Em todos os sentidos, Profissionais, Pessoais, Espirituais, Financeiras, Tudo que você puder imaginar, E aí, Gente, Eu tive uma, Uma clareza, De pedir ajuda, Eu liguei para minha irmã, Minha irmã, Sara, Ela deve estar me vendo agora, Se não tiver, Falei com ela assim, Ela lembra disso? Eu estou te ligando, Para te dizer, Que eu, Não tenho mais condição, De tomar conta da minha vida sozinho, Eu preciso de ajuda, Quando eu falei aquilo, Ela tomou muito sucesso, Porque ninguém estava sabendo, Que eu estava vivendo, Essas coisas tão, Tão pesadas, Tão difíceis, Dentro de mim, Mas foi uma luz de Deus, Que me fez pedir ajuda, Para uma pessoa, Que eu confio, E é assim, Que nós temos que fazer, Se você está se afogando, No mar da vida, Como diz a música, Que eu coloquei aqui, No início, Se as águas, Do mar da vida, Quiserem te afogar, Segura na mão de Deus, Está falando na música, E essa música, Eu coloquei de propósito, Para mostrar, Que quanto nós estamos nos afogando, Estender a mão, Pedindo ajuda, É ato, De humildade, E nós precisamos, Ter essa humildade, De quando a gente, Não está dando conta, De si mesmo, Pedir orientação, De alguém, Que está, Em condição melhor, Do que a gente, Porque a vida, Dá muita volta, Pode chegar um dia, Que eu, Estender a mão, Para alguém, Que me auxiliou, É a mesma coisa, Então, Essa história, Que aconteceu, No Espírito Santo, Em Guarapari, Me trouxe uma lição, De vida muito grande, Porque, Essa, Depois foram perguntar, O homem, O que aconteceu com ele, Depois que ele voltou, Dizendo que ele foi entrando no mar, Ele foi se encantando, Sabe o que é encantar? Ele foi se encantando, Com as águas, Ele foi se envolvendo, Com aquilo ali, Como uma ilusão, Né? A pessoa vai entrando, Naquilo, Com certeza, Talvez tivesse ingerido, Um pouco de bebida alcoólica, Eu não sei, Pode ser que sim, O que eu sei, É que ele foi entrando, E assim, Desobedeceu, A toda aquela orientação, Que os, Que os, O salva-vidas, Colocaram ali, E quem são os salva-vidas, Gente? Quem são os salva-vidas? Os salva-vidas, São as pessoas, Que estão perto de nós, Que Deus usa, Para ser salva-vida, Nossa, Aqui, Seu pai, Sua mãe, Seu irmão, Sua mulher, Seu marido, Um colega de trabalho, Um vizinho, Um animal, Até um animal, Pode ser um salva-vidas seu, Dependendo do estado que você tiver, Não é? Então Deus manda, Esses anjos, São anjos, Que as pessoas nem sabem, Que elas estão fazendo, Um trabalho desse, As vezes elas não tem nem noção, Do bem que elas estão fazendo, Que o bem só sabe, Quem recebe, Quem não recebe o bem, Quem não sabe, Aliás, Quem faz o bem, Não está tendo noção, Do que é que ele está repercutindo, No outro, Então eu vim trazer, Essa história para nós, Dizer que tem bandeiras vermelhas, Como teve na praia, Nos alertando o tempo todo, Do perigo das ondas revoltas, Sabe? E que a gente precisa sim, Quando tiver com problema, Pedir alguém, Para nos ajudar, Pedir um salva-vidas, Para nos tirar, Senão a gente se afogar realmente, Nesse mar da vida, É muito fácil, Afogar no mar da vida, A vida é cheia de armadilhas, A vida é cheia de ilusões, A vida é cheia de artimanhas, Que se nós não tivermos preparo, Como foi falado no texto aqui, Aqui, Quantos já se afogaram, E levaram consigo, Aqueles que estavam despreparados, Quando uma pessoa está afogando, Ela fica tão desesperada, Que o salva-vida, Quando chega, Ele chega por trás, Vocês já viram isso? Ele chega por trás da pessoa, E segura a pessoa assim, Porque senão a pessoa pega ele, E afoga ele, Então é um treinamento, Então para nós tirarmos uma pessoa, Do fundo do poço, Para nós tirarmos uma pessoa, Da escuridão, Para nós tirarmos uma pessoa, Das ondas revoltas, Da vida, Nós temos que ter preparo, Porque senão nós vamos junto com ela, Aí que está o negócio, Nós podemos e devemos, Auxiliar as pessoas sim, Mas nós não podemos, Carregar a cruz daquela pessoa, Podemos auxiliá-la, A carregar a sua cruz, Mas a cruz da pessoa, É dela, Ela precisa às vezes, Passar por aquilo, Faz parte da evolução espiritual, Faz parte do crescimento, Daquele espírito, Que está naquele corpo, Ali naquele momento, Então nós temos que ter, Esse bom senso, De discernimento, De ajudar a pessoa sim, Mas, Certas coisas, Ela vai ter que se virar sozinha, Porque ela tem que ter, Esse compromisso consigo mesmo, De aprender a nadar, Sabe como é que eu aprendi a nadar? Não foi no mar da vida não, Foi na piscina, Foi meu tio, Querido tio José, Tio José, Me pegou, Eu lembro muito bem, Aqui o bar, Uma piscina chamada, Praça de Esportes, Ele me pegou, Eu tinha 5 anos, Me jogou dentro da piscina, E eu tive que, Tive que aprender a nadar, Na marra, E quantas vezes acontece isso, Na vida da gente, Não é? Que a gente é pegado, Te pego de surpresa, E tem que se virar, Com o que está acontecendo, Porque a vida não vai esperar, A vida não vai te aguardar, Sabe? Você tem que se virar, Naquele momento ali, Então, Essa história que aconteceu comigo, Lá no Espírito Santo, Desse homem se afogando, Me trouxe uma grande lição de vida, Que eu posso pedir ajuda, A um salva-vida, Mas eu também posso ser, Um salva-vidas, Desde que eu esteja, Fui treinado para isso, Preparado para isso, Para salvar, Às vezes, A pessoa de uma coisa, Que ela não está dando conta, Que para nós, É um problema pequeno, Mas para ela, Está enorme, Aí que está o negócio, Para nós, O problema está pequeno, Para ela, Está enorme, É assim que a vida é, E de repente, Um problema que para nós, Está enorme, Para essa pessoa, Às vezes, Está pequeno, E quando a gente, Se propõe, A ser, Um mensageiro de Deus, Na vida de uma pessoa, Ele nos dá condição para isso, Ele nos dá ferramentas, Para a gente poder, O que? Utilizar aquilo que nós temos dentro de nós, Para salvar, Uma vida, E não tem preço isso, Não tem preço, A gente salvar a vida de alguém, Que está se afogando, No mar da vida, Como tantos estão por aí, Afogando no mar da vida, Do vício, Do desentendimento, Da falta de perspectiva, De vida, Medo, Medo dessa pandemia, As pessoas estão todas, Estão todas desnorteadas, A maioria dessas, Estão desnorteadas, Ontem mesmo, Eu falei com a minha filha, Ela falou, Pai, Está aqui no Rio de Janeiro, Eu moro no Rio de Janeiro, O prognóstico, De um coronavírus, Vai aumentar, Vai ter muito mais caso, Para minha filha, Olha, Eu vou fazer o que eu puder, Sabe gente, Fazer o que eu puder, Tomar meus cuidados, Usar máscara, Quando eu estiver perto de pessoas, Lavar as mãos, O resto, Eu vou deixar na mão de Deus, Aquele que sabe, Não é? Então, Se não, A gente não vai viver, O mar da vida, Não pode nos engolir também, Nós temos que ter força também, Para isso, Para poder entender, As ondas, Como eu falei no texto aqui, Que nunca morrem, Vai e vem, Eternamente, Como o mar da vida, Mostra para nós, Amém pessoal? Muito bem, Eu quero dizer sim, Que hoje, Nesse dia, Tem uma pessoa especial, Aniversariando, Que é a Michele Jacó Candian, Minha querida prima, Um beijo para você Michele, Um beijo para Lenir, Sua mãe, E parabéns, Felicidades, E eu quero dizer para nós, Que eu vou repetir aquilo que eu falei com você, O programa de quarta-feira é diferente, Ele não tem a presença do Gabriel, Ele não tem aquelas propagandas, Nada disso, Ele é especial para nós, Para esse momento importante, Seu copo d'água, Você já colocou seu copo d'água? Coloca do lado aí, Do som, Que nós vamos agora, Fazer a nossa oração, Vamos lá? Vamos lá? Um abraço para Cláudia Fernandes, Taíva Parma, Para as pessoas que estão aqui, No nosso programa, Cláudia, Miria de Oliveira Gonçalves, Mônica Parma, Luziene, Elma, Vamos lá, Que sobe, Descendo sobre nós, Vibrando em nós, Vamos agora concentrar na nossa oração, Firme o seu pensamento em Deus agora, Por favor, Senhor Jesus, Nós estamos aqui agora, Comungando o teu nome, E a tua palavra, Ligando o nosso coração num só, Num só sentimento, Numa só ordem, Numa só consciência, Para dizer que nós, Nos rendemos a ti, Que nós aceitamos a nossa pequenez, Aceitamos a nossa imperfeição, Que o Senhor Jesus possa, Estar agora presente no meio de nós, Trazendo o conforto, Trazendo o conforto que nós precisamos, Quantas vezes, Senhor, Eu já me afoguei no mar da vida, Mas com a tua presença, Com a tua graça, Houve sempre uma mão para me estender na hora certa, Senhor Jesus, Esteja agora estendendo a mão, Para todas essas pessoas que estão ligadas conosco agora, A família dessas pessoas, A casa dessas pessoas, Que essa água, Que nós estamos aqui agora, Apresentando a ti, Possa ser abençoada, Abençoada com a tua luz, Abençoada com o teu amor, Abençoado com a tua imensa alegria, Que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar, Muito obrigado, Mestre, Por esse momento, Obrigado pela vida, Obrigado pelo dia, Que está deixando, Que está indo embora agora, Mas que virá amanhã um novo momento, Que o Senhor com certeza estará conosco mais uma vez, Obrigado, Divino Mestre, Abençoe a todos nós, Pega o seu copo d'água agora, E vamos beber juntos, E diga comigo assim, Eu te recebo, Senhor Jesus, No meu coração, E na minha vida, Amém. Muito bom, não é? A gente não sente uma coisa diferente, Depois que faz uma oração, Eu falei isso no programa, Antes de ontem, Na segunda-feira, Que a gente, Quando está ligado o nosso coração, Com o coração de Deus, Que é a própria paz, O coração de Deus, É a própria paz, A gente recebe essa paz divina no coração, Através da prece, Através da oração, Só para dar uns abraços aqui nas pessoas, Luziane Burato Parma, Fernanda Jacó Soares, Aniversário antes de ontem, Lenir, Wanda Dorigueto, Elma Jacó, Vilma Laroca, Tá boa, Vilma? Marido Rosário Soares Ferreira, Casa Cor, Auxiléia Lisboa, Imaculada Siqueira, Vilma Laroca, Marido Rosário Soares Ferreira, Sandra Jacó e Sandrinha, Celso Zócoli, Rosiane Meirelles Expedito, Miriam de Oliveira Gonçalves, Viviane Martins, Legal, 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 legal. Olha só, Quero dizer para vocês, Que depois de amanhã, O tema do nosso programa é, Ubaense Ausente, Olha só, Que legal, Nós vamos rever uma pessoa, Que mudou-se de Uba há muitos anos, José Avelino Atala, Procurador de Justiça, Na cidade do Rio de Janeiro, Músico, Compositor, E é, E é, E é Ubaense, Tem músicas lindas, Uma pessoa, Um talento, Um artista, Depois de amanhã aqui, No programa de Bem com a Vida, No Ubaense Ausente, Repetindo, José Avelino Atala, Muito legal, né? Final de mais um programa de Bem com a Vida, Mas nós podemos, E vamos nos rever, Se Deus quiser, Na sexta-feira, Compartilhe esse vídeo, Com os amigos, Mande para os amigos, Compartilhe esse vídeo, Muitas pessoas estão precisando, Ouvir isso que nós falamos aqui hoje, Tem muitos corações precisando ser alimentados, Nem é eu, Não, Não é por mim não, É pelo que foi falado aqui, Compartilhe, Curta, Comente, Eu conto com você, Fique com Deus, Vamos colocar aqui então, Mais uma só, Para a gente poder fechar, Aquela música, A primeira música que eu coloquei, Quando começou o programa, Não é? Não, Essa aqui, Peraí gente, Desculpa aí, 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 Eita, Eita, Pronto, Essa música, Só um pedacinho, Tá? É o Padre Marcelo, Saborear o que estamos cantando, Não cante apenas com a boca, Mas com o coração, Se as águas do mar da vida, Quiserem te afogar, Se as tristezas dessa vida, Quiserem te sofrer, Segura a mão de Deus, E vai, Segura na mão de Deus, Segura na mão de Deus, Pois ela, Ela te sustenta, Com certeza, Não tema, Segue adiante, E não olhe para trás, Segura na mão de Deus, E vai, Meus amigos, Tenham todos uma boa noite, Muito obrigado, Um beijo, Até sexta-feira, Se Deus quiser, Se Deus quiser, E te cansar, E vai, E vai, Se Deus quiser, Obrigado.